Tá com dificuldade de enxergar de longe? Precisamos esperar o ônibus chegar mais perto para conseguir ver o número? Ou forçar, apertando os olhos para conseguir melhorar um pouco a visão? Se aproximar dos objetos para conseguir enxergar o que está escrito? Olha esse vídeo para você! Eu vou falar sobre miopia, uma causa de dificuldade de enxergar de longe. Eu sou Luisa Palfini, médica oftalmologista e com muito orgulho estou aqui no canal do YouTube para poder te ensinar, te ajudar a entender melhor sobre os seus olhos. Então fica comigo até o final do seguinte que eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre a miopia. A miopia é, essencialmente, a dificuldade de enxergar de longe. Como é que funciona o nosso olho? A gente precisa de várias estruturas do olho, do cérebro, enfim. Mas para que a gente consiga enxergar 100%. No olho, as estruturas principais são duas metas. A córnea, o cristalino e o que tem lá no fundo do olho, que é a retina. O que acontece naturalmente? A gente tem essas estruturas trabalhando como uma equipe para que o foco das imagens, dos raios de luz que a gente está recebendo do meio externo sejam focados especialmente na retina, para que leve essa imagem para o nosso cérebro interpretar com perfeição. Então, o que acontece no miopia? O miopia, na grande maioria das vezes, tem um olho maior do que o normal. Então, mesmo que a gente tenha estruturas como córnea, cristalino, funcionando perfeitamente, eles iriam jogar o foco para onde deveria estar o fundo do olho. Só que o fundo do olho está mais atrás. Por isso que a gente fala que o miopia tem o foco da imagem antes da retina. Isso faz com que o olho precise se esforçar para tentar jogar essa imagem lá para trás. Muitas das vezes não consegue, por isso a visão permanece com a dificuldade para ver de longe. E esses são os sintomas importantes, dependendo do grau. Podem causar uma redução de qualidade de vida, de produtividade em casa, no trabalho, risco de acidente, dirigindo no carro, principalmente na noite, não chegando aos obstáculos, risco de complicações que o miopia tem como fator de risco, como glaucoma, rotura ou descolameado de retina. Coisas que a gente precisa ter o contato com o nosso oftalmologista para estar em alerta. E o que causa esse olho miopia, esse olho maior do que o normal, ou cristalino que não tem a capacidade de fazer o foco para longe? Dois fatores. Primeiro, hereditalidade, ou seja, se você tem pais, irmãos miopes, isso favorece que você tenha a miopia, ou então, e aí é um ponto importante, chave para a vida de todo mundo, uso esse possível de telas. E aí eu falo computador, tablet, celular, a visão do miope já é muito boa para perto. O que ele precisa estimular é a visão de longe, que não é o que essas telas produciam. Então, respeitar o horário limite para cada faixa etária, eu estou falando um pouco mais relacionado à faixa pediátrica, né, de crianças, é importante, porque o olho precisa ser estimulado para a visão de longe. E se você é mãe, pai, fique atento ao seu filho. Se está se aproximando lá na sala de ver a televisão de perto, porque ele não está conseguindo ficar no sofá, ou para fazer o dever de casa, ele se aproxima muito do livro para conseguir enxergar, ou se aproxima muito do celular. Então, o olho dá sinais para a gente tentar diagnosticar minimamente, de uma maneira leira, a necessidade de levar a nossa criança, ou o nosso parente, ou nós mesmos ao oftalmologista, para que a gente consiga te ajudar. E como que é a correção desse grau? Existem várias formas. A mais tradicional é o uso do óculos, mas existe, dependendo da idade, a possibilidade de usar também lente de contato. Para algumas pessoas que não querem usar nenhum desses tipos de correção, ainda existe a possibilidade de pensar na cirurgia refrativa, que é a cirurgia para a correção do grau. Ou então, pessoas mais velhas, que estejam com catarata, que vão tirar a catarata, que é o cristalino, lembra que eu falei do cristalino? Que nasceu com ele transparente, mas com a idade ficou sujo, vão tirar essa lente suja e natural, para botar uma lente transparente artificial. E quando a gente coloca essa lente, a gente também consegue corrigir o grau da miopia. Gostou de conhecer um pouquinho mais pelo talvez seu problema? Se você já tem um diagnóstico de miopia, eu espero sinceramente ter te ajudado, te tranquilizado, porque existe tratamento. Então, fique tranquilo, eu estou aqui para poder te ajudar sempre que precisar. Coloca aqui embaixo nos comentários a sua dúvida, porque vai ser um prazer eu responder para você. Tchau, tchau. Gostou? Então, não deixe de assistir os nossos vídeos do canal, com curiosidades e conteúdos interessantes a respeito da oftalmologia. Até o próximo!